E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Manal da Suar, e hoje eu irei fazer um daily vlog do aniversário do Léo Espero que vocês gostem, tá? Foi uma festa surpresa pra ele, então é nóis E vamos acompanhando aí, pra ver o que dá Oi, Léo! 1, 2, 3 Oi, Léo! Feliz aniversário, meu namorado de mentirinha Que Deus te abençoe muito, 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 muito juízo na sua cabeça Que muitas vezes precisa, né? Eu sei Que Deus... Já falei isso, né? Pula, então Que todo o seu sonho se realize E saiba que você pode sempre contar comigo, tá bom? Te amo muito, assim, ó Mais ainda, tá bom? Te amo Beijo! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafaela Luzade E eu tô aqui pra dar parabéns pro Leonardo Que é muito amigo E eu conheço ele há muito tempo E eu lembro como se fosse ontem Eu lembro como se fosse ontem no acampamento de 2012 Quando ele veio falar que ele, na verdade, fui eu Mas essa história me nem precisa saber Mas foi muito legal, Léo, eu sou muito grata a Deus pela sua amizade Saiba que eu sempre vou estar aqui E você pode contar comigo E mesmo com as vaciladas, que a gente erra Mas tamo junto e eu amo você, bro Márcia! Eu tô aqui, Léo? Vai, meu irmão, eu tô aqui Eu tô aqui, Léo, eu tô aqui Oi, gente Que emoção fazer parte do canal Hoje, tudo bem, o Léo tá chegando já Eu vou gravar um pouquinho pra vocês Espero que vocês gostem, vão ver a reação dele, né? É, Melena? Tadinha! 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 mãozosaawa é fé o 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 LinkedIn 3 3 4 4 5 6 9 10 8 9 10 vamos lá pra sala então o sangue de jesus tem poder tem poder tem poder é retardado um pouco a gente se for só um pouco agora o celular eu falo cadê meu celular no quarto vocês viram que eu não consegui gravar muito ao dele do leão caso mas então o que eu posso dizer sobre o leão eu só tenho que agradecer muito 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 a deus né por tudo que ele fez por mim pela amizade que eu tenho por ele por ele tipo ele ser meu irmão e agora vai ter algum alguns vídeos deles que eu gravo assim sem querer algumas fotos lá eu sei que ele vai querer me matar que vai assistir esse vídeo mas espero que vocês gostem tá e eu já peço pra que vocês deixem seu like vocês se inscrevam comentem aí parabéns por leão alguma coisa do tipo e eu acho que é só então é espero que vocês gostem do vídeo do meu lado pra ver qual que é é só não se apega que nós tá o plato foguete mete o pé só não se apega que nós tá o plato foguete mete o pé é que agora na vinha me quer porque eu virei morador da cidade é que agora na vinha me quer porque eu virei tá tranquilo tá favorável tá tranquilo tá favorável tá tranquilo tá favorável porque eu quero te salvar meu filho porque eu te amei na cruz eu estava te olhando olá ó eu e vou te conhecer de nós ó 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